A previsão do governador do estado, Tarcísio de Freitas, é de ceder até 2026 cerca de 600 mil hectares de terras públicas ocupadas de forma irregular por grandes fazendeiros, com descontos que podem chegar a 90%. Para se ter uma ideia, o tamanho da área é equivalente a quatro cidades de São Paulo. Como ele tem uma relação íntima política com esses grandes fazendeiros do agronegócio, ele está regularizando praticamente de graça. O fazendeiro simplesmente paga 10% do valor da terra nua, como se não tivesse nada lá, em centenas de parcelas. E o governo regulariza, abandonando o projeto de utilizar essas terras para a reforma agrária. O deputado estadual, Simão Pedro, destaca que o programa fere o artigo 188 da Constituição Federal, que determina a destinação das terras públicas para fins de política agrícola e para a reforma agrária. Uma ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos contestando a legalidade dessa lei que foi aprovada e que está sendo utilizada pelo governo Tarcísio para fazer esse tipo de regularização que nós estamos chamando de reforma agrária a favor dos ricos. Caso o programa avance, o Pontal do Paranapanema, localizado no extremo oeste do estado, é a região que vai concentrar o maior número de vendas dessas terras. O local é alvo constante de conflitos entre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e latifundiários. Para Márcio Santos, diretor nacional do MST, o programa aumenta ainda mais a tensão, beneficiando a grilagem e ignorando cerca de 20 mil famílias de agricultores rurais na região. Os impactos de você fazer uma distribuição de terras para os camponeses sem terra seriam de imediato. Então você faria uma distribuição de terras, ao mesmo tempo geraria riqueza, porque essas milhares de famílias sem terra passariam a ser proprietários de terra, de pequenos lotes, e que geraria uma produção de alimentos, geraria renda, e ao mesmo tempo você teria uma oferta de alimentos muito mais barato e em quantidade e diversidade, não só para a população local, como também para os grandes centros urbanos do estado de São Paulo. Além de afetar a produção de alimentos, existe uma preocupação de que o programa agrave ainda mais a crise climática no país, com a ocupação de grandes extensões de terra com monoculturas. Já é comprovado cientificamente que a pequena propriedade é muito mais preservacionista e revitalizadora da natureza do que a grande propriedade, porque o modelo de produção imposto à grande propriedade é o modelo da monocultura, da alta mecanização, que é incompatível com qualquer possibilidade de regeneração das florestas. Então a reforma agrária no Pontal do Paranapanema, além da oferta de alimentos, além da distribuição de renda, também tem esse componente de redução dos impactos ambientais.